Bom, essa primeira parte, então, ele já falou, né? Eu trabalhei 20 anos como engenheiro, cansei, cheguei no teto da empresa de nível salarial e não me satisfazia. Aí, não sei como, um belo dia eu vi um anúncio do Cresce e fui fazer o curso. Fiz um curso no Colibri de seis meses, um curso de seis meses, onde eu ia todo domingo e ia trabalhando ainda como engenheiro. Até que, quando eu tirei o Cresce, reuni a família e falei, olha, eu não vou ser mais engenheiro, não. Eu vou ser corretor, sem nunca ter vendido nada. E aí eu passei por grandes imobiliárias. Comecei numa grande imobiliária aqui em São Paulo, em 94 mesmo, a Lopes, onde eu cheguei a ser gerente. Fui para Coelho da Fonseca. E, depois de um certo tempo, o melhor mercado imobiliário que eu estava tendo era no Rio de Janeiro, por conta de Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo e Olimpíadas. E eu fui para lá em 2000. Peguei o melhor momento do mercado. Nunca se vendeu tanto. Eu participei praticamente de 70% da construção da nova Barra da Tijuca. Eu participei. Fui gerente de Gafisa, Rossi, Cirela. E até que chegou um momento que o preço dos imóveis estava completamente inviável. É praticamente de dois quartos por R$ 800 mil, R$ 850 mil. E isso há seis anos atrás. Enxergando... A bolha. Oi? A bolha. A bolha. Só que lá foi uma bolha... Não vamos entrar nisso aí, não, senão vamos falar de Cabral, Garotinho, etc. Mas, aí, na hora que eu vi que a bolha ia estourar, e aqueles imóveis que eu havia vendido, a maioria dos clientes falou, poxa, Zé, você vendeu para mim, agora eu quero alugar, aí administrar, faz isso. Mas eu não sei, não gosto. Até que eu cheguei e falei, então eu vou fazer isso. Fechei tudo, a parte de vendas, e comecei a estudar direito imobiliário. Fiz quatro cursos de direito imobiliário e já com a imobiliária funcionando. Tudo certinho, com o CNPJ, com tudo. E aí foi um clientinho aqui, outro cliente ali, e eu fui pegando o pé, o meu filho é advogado, eu fui estudando, até falei para alguns colegas, o telefone tocava, o cliente falava, meu advogado quer conversar com você. Cara, eu tremia, minhas pernas tremiam. Mas aí de tanto estudar, que pelo meu currículo, vocês veem, que eu gosto de estudar, eu fui aprendendo, fui estudando, e aprendi desde o começo que isso aqui é a minha, é o meu livrinho de capiceira. Aqui no mini código civil está a lei 8.245, que regula as locações residenciais e não residenciais. Hoje não se fala mais locação comercial, porque pode ser comercial, pode ser industrial, então é não comercial. E aí fui tocar na empresa, a carteira foi aumentando, sempre atendendo aos preceitos da lei. Aqui eu estou vendo, deve ter corretor aí já há bastante tempo atuando nesse nicho, e eu vou falar um pouquinho do mercado atual. Hoje o mercado atual está com tudo, o desenvolvimento é em ritmo de progressão geométrica, não cresce devagarzinho ano a ano, vai uma coisa. Então hoje nós vemos uma cidade de São Paulo completamente transformada. Eu acompanho também os lançamentos, hoje nós temos lançamentos de apartamentos, gente, cai o queixo, de 10 e 12 metros quadrados, e vai vender tudo. Entendeu? Nós estamos, uma grande imobiliária, está lançando um conjunto na Raposo Tavares, vocês devem ter visto na televisão, que o produto final vão ser 18 mil apartamentos na Raposo, que o trânsito já é horroroso. Então, qual é a tendência do mercado? É essa, é a selva mesmo. Nós vamos rapidamente ser uma nova Tóquio, onde é tudo pequenininho e gente não para de vir gente do Brasil e do mundo todo para cá. Essa é a tendência. O que eu aconselho a cada um? Ache o seu nicho, foque em alguma coisa, foque em uma região, porque não adianta nada você ter um escritório nos jardins, sei lá, por aqui, e aparece um apartamento para alugar na praia, lá na Zona Sul, e você vai perder duas horas para ir, duas para voltar para atender, às vezes, um cliente que nem tem condições de alugar. Então, essa é a tendência do mercado. Outra coisa, eu vou fazer uma palestra bem atual, focando, claro, na mídia digital. Eu ponho ali até um contrassenso digital com presença física. Claro que nada nunca vai substituir o corretor. Não adianta, tem até gente querendo empurrar negócios diretos sem corretor. Você vê isso no Facebook, você vê em tudo quanto é alugar. Infelizmente, ainda tem. Ainda tem o zelador que aluga, o porteiro que vende e tudo, mas isso, graças ao Cresce, está cada vez ficando menor. E outra coisa, a hora que você demonstra que você conhece sobre a lei, conhece tudo, você acaba cativando o proprietário, tanto para a venda ou para a locação, que vai te dar aquilo de bom grado, porque sabe que vai estar em boas mãos. Graças a Deus, nesses quase seis anos de empresa, eu nunca levei um negócio, um locatário para a justiça, promoção de despejo. Por quê? Porque a análise dele é a mais precisa possível. Eu deixo de fazer negócio, mas não alugo para o fulano que eu acho que não tem condições. Principalmente porque se eu vou administrar, vai dar problema para mim lá na frente. Certo? Isso aí vai no boca a boca e vai falar não, não aluga com o Zé não, que só dá besteira. infelizmente tem colegas nossos que alugam, pegam o primeiro aluguel e tchau, tchau. Lá na frente se estourar não é comigo. Quem tem a lei? Isso aqui é imprescindível, gente. Prescindível. Tem coisas aqui que eu vejo na prática grandes imobiliárias, mas grandes mesmo, que a hora que eu analiso o contrato vai ferir um monte de coisas que estão ali na lei. A lei ela não é estanque. Existe a lei e muitas coisas, a lei se não seria isso aqui só sobre a lei do inquilinato. Mas não é. A lei ela tem os seus artigos e o resto é o dia a dia. Cria jurisprudência, etc. e tal. Por isso que você tem toda hora não entendeu direito, entra na internet, entra no Google, faz a pergunta, houve um parecer do capanema, houve um parecer do outro e você vai tirando a realidade da locação. Então, eu sempre procuro fazer o que eu chamo de locação 100%. É aquela que atende a tudo e não vai me dar nenhum tipo de problema. Na prática, é um pouco complicado, porque, às vezes, se você for fazer tudo bem especificado ali, você também acaba não alugando, mas desde que não fira a lei. Eu posso ter algumas coisas, vou citar só um exemplo. Quem é que paga o IPTU? É o locatário ou é o proprietário? O que a lei diz? É o proprietário. Só que, na prática, na prática, quem a gente sempre joga. Se puser no contrato que os acessórios da locação, que são IPTU, condomínio, seguro contra incêndio, às vezes, taxa do bombeiro e tudo, se você colocar ali que quem vai arcar com isso é o locatário, aí tudo bem. Se ele concordar, ele assinar, não tem problema, porque não está ferindo isso aqui. São coisas do dia a dia. Então, e aí vai. Eu não vou alugar um apartamento que eu peguei se eu não vi uma matrícula dele. Porque, por incrível que pareça, é verdade. Você está alugando, está anunciando um apartamento, na hora que você vai ver, o apartamento não é dele, é de alguém que já morreu e ele diz que é dele. Isso dá um problemaço, gente. Então, sempre que possível, na autorização, que é obrigatório, você fazer um... dar uma olhadinha numa matrícula, fazer algumas perguntas, ver um IPTU, para você se salvaguardar. Não sei se falei, mas, infelizmente, devido à rapidez da uma hora para falar tudo, de locação é muito pouco. Quem sabe, numa outra etapa, eu faça um curso, ou pela manhã ou à tarde, em vez de uma palestra, que é uma hora só. Então, eu não vou abrir a perguntas. No final, vai o meu e-mail e vai o meu telefone. Terei o maior prazer em atender e responder ou tentar responder qualquer tipo de pergunta. Ok? Bom, quais os profissionais que são envolvidos no dia a dia de uma imobiliária moderna? O que eu chamo de moderna? é aquela que faz tudo praticamente digital, qualquer tipo de análise. É um corretor. Vamos supor, o cara está começando. É um corretor que vai ser o administrador, um contador, que tem que ter um contador, principalmente quando envolve de imob, carneleão e tudo, quem gera isso tudo é o meu contador. e em você tendo um CNPJ, tem, claro, tem os impostos que não são poucos. Eu só pago cinco. Cinco impostos eu pago todo o meizinho ali para a minha empresa estar totalmente legalizada. Por quê? Porque isso vai te dando credibilidade na praça. Saber que, na minha imobiliária, é feito tudo certo. Tem que recolher o carnê-leão, tem que pagar o de imob. Está tudo ali, porque, senão, você cria uma péssima imagem. O técnico de TI, que é quem vai me fazer os anúncios e tudo mais que envolva essa parte tecnológica. Um advogado de direito imobiliário, que não precisa ser um funcionário seu. Tudo isso que eu estou falando, gente, são pessoas que eu tenho como colaboradores. Eu pago para eles, mas eu não tenho na minha empresa um advogado que fica ali só para isso. Deu algum probleminha que eu não consigo resolver, eu passo para ele, ele é que vai entrar em campo. E, repito, nesses seis anos eu não levei nenhum para despejo. No segundo mês, estava ali inadimplente, tudo, acabou pagando, faz um acordo para sair, mas nada de ação de despejo, que é profundamente desagradável. Então, a divulgação da minha empresa, que seria a de vocês. Um site próprio, que hoje eu acho que todo mundo tem, isso é facílimo de fazer, ou um .com.br, ou um .com. Que o site, gente, ao contrário de que a gente imaginava há um tempo atrás, ele não é, a não ser com raras exceções, ele não é o divulgador da sua empresa. Eu chamo que o meu site, ele é uma biblioteca, onde eu estou ali com os meus anúncios. Por exemplo, ela quer saber, ah, eu vi o teu anúncio, mas não lembro direito, porque vende todo mundo, o que eu faço? Eu vou no meu site, copio o link e mando para ela dizendo, ah, o que você viu, esse aqui. Então, o site, ele serve exatamente como uma vitrine, onde eu guardo os imóveis que eu tenho. As mídias digitais, que, bom, eu só trabalho com mídia digital. Eu sei, esse tempo todo que eu fiquei no Rio de Janeiro e voltei há um ano, eu não imaginava que São Paulo ainda trabalhasse na base da placa. E trabalha, e muito, e muito. Quando eu comecei, a gente, o dono da imobiliária até brincava, falava, gente, eu não estou vendendo árvore, eu não estou vendendo poste. Hoje, você vê, principalmente, casas com sete empresas diferentes. Isso deprecia, gente, deprecia o imóvel. Aí, aquela briga de, um quer, ah, está pedindo um milhão, olha, eu faço por 970, aí o outro não sei o quê, aí fica aquela coisa, aquele monte de placas, o interessado naquele apartamento, naquela casa, ele vai usar isso contra você. Fala, não, o teu imóvel está aí com sete placas diferentes e não aluga, eu não vou pagar isso, não. Aí faz aquelas propostas indecentes, entendeu? Então, muito cuidado com isso. Mas, tudo que eu for falar aqui de divulgação do imóvel, cada um sabe de si. Não, eu trabalho com placa, me dou super bem, vou continuar trabalhando com placa, maravilha. Eu não trabalho, eu trabalho profundamente digital. Hoje, os maiores sites de busca de imóvel, que são, era o LX, o nível dele, por ser um site não pago, o retorno, o nível do cliente não é muito bom. Então, dependendo do imóvel, um aluguel de 4 mil, 3 mil e 500, eu coloco em sites pagos, que era o Zap e o Viva Real, que são os maiores. E, como tudo que está acontecendo no mundo, o que aconteceu? Se juntaram. Então, hoje, Zap e Viva Real é a mesma coisa, apesar de estarem com plataformas diferentes. Mas, é a mesma coisa. Mas, eles não são bobos nem nada, ele quer que ela anuncie, olha, você é assinante do Zap, olha, estou fazendo uma promoção para você, faz também no Viva Real e te dou 50% de desconto, porque ele quer que você anuncie nos dois. Então, esse negócio de juntou e tudo, por enquanto, nada. Estou correndo, gente, muita coisa. É que eu estou vendo todo mundo me olhando, está bem? Então, está. Desculpe, eu estou... Hã? Não, que isso. Muito pelo contrário, eu não imaginava a casa cheia. Já 27 de dezembro, primeira vez que o Zé vem fazer uma palestra no Cresce. Caramba, entre Natal e Ano Novo, começou a chover, falei, meu Deus do céu, aí é que não vai ninguém mesmo. Oi? Sim. É, até um tempo atrás era de graça, agora é só, acho que, dois ou três, o resto já paga. Mas eu não faço com eles não, tá? Bom, então chegamos, você está com a sua imobiliária razoavelmente montada, fez ali, assim, bem no começo, está em casa, no home office, e o que é que eu preciso? De imóvel. Se não, estou morto. Há um tempo atrás, o que é que fazia? Pegava um jeans bem surradão, um tênis, um caderninho, e hoje eu vou fazer, vou captar, eu fiz muito disso na Lopes, gente, no começo. Hoje eu vou captar a rua Hiperuígue, todinha, do zero até o fim. E ia, pá, 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 voltava com X imóveis captados, que alguém me passou, e aí, liga para o proprietário, aquela conversa toda, não, tudo bem, pode trabalhar, ah, não quero saber de imobiliária, não sei o quê. É, na venda, isso é mais comum. Por quê? Porque na venda, vamos supor, não vou dizer os 6%, eu na Lopes e na Coelho era 8%, eu era gerente lá. E se eu não fechasse por 8% de comissão, sobrava para quem? Para o gerente. O gerente é que os meus 12% já não iam ser mais 12%, porque dos donos da empresa está garantido. mas na locação é diferente, entendeu? Eles aceitam melhor. Aí você conseguiu o imóvel, conversou com o proprietário e tudo, e aí vem aquela hora que é a primeira briga, como avaliar esse imóvel. Já viu, né? Porque o meu apartamento, o meu é maravilhoso, o cara está pedindo um aí para o X, o meu é muito melhor que o dele, etc e tal. Gente, pedir não quer dizer que alugou. Ah, tem 10 para alugar naquele prédio por 4 mil reais. Pô, não alugou, não é? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa bem informada sobre o mercado. Gente, tem que ler muito, tem que entrar na internet. eu não estou em venda, mas eu fui lá visitar o estande, eu quero saber que raio que é esse apartamento de 10 metros quadrados. Porque você tem que passar para o proprietário que você conhece o mercado. Então, meu amigo, o seu apartamento está ótimo, maravilhoso, mas não vai alugar para 4 mil reais. Mas, então, vamos fazer o seguinte, vamos pôr R$ 3,700, o senhor concorda? E eu vou fazer, eu vou me comunicar com você. Vou alugar, você que anuncia no Viva Real, o Viva Real, ele tem uma estatística. Então, anunciei para o R$ 3,700, foto bonitinha, em dia claro, luzes acesas, com certa distância, porque a pessoa interessada que vende internet, ele está vendo Deus e todo mundo. Primeiro, ele vai varrer. R$ 3,700, R$ 4,200, ele pula o que ele acha que o preço não está legal. Clicou, clicou no R$ 3,700, que era o imóvel dele. Aí, ele vai nas fotos. Se as fotos tiverem sujeira, escura, não sei o quê, ele já nem segue, ele vai para outro. Então, eu tenho que cativar esse cliente, com fotos bem tiradas, um texto super bem elaborado, com todas as informações, tem lazer, não tem, que tipo de lazer que é, como é que é a suíte, qual é o piso, etc, etc. Isso tudo é o que vai cativar. Bom, autorização, eu já falei, né? As placas, eu também já falei, quem gosta de trabalhar lá com placa, tudo bem. Então, vamos voltar lá para a fusão do Zap e do Viva Real. Alguém anuncia imóvel para alugar no Facebook? Não, no Facebook. Não, tem muita gente que usa o Facebook para alugar imóvel. Dá certo? eu acho que pouco. Por quê? Porque o Facebook e o OLX vende e aluga de tudo. O Zap e o Viva Real anuncia imóvel. O cara que quer um imóvel de categoria e tudo, ele vai procurar nesses aí. Olha só os dados que temos hoje. Eu acho que está na outra. o que são leads? Leads são, é o, mal resumindo, é o cliente com potencial. Esse foi, é o lead. Onde o Zap e o Viva Real, olha lá, é isso aí, 40 milhões de visitantes mensais procurando exclusivamente imóvel. Ele não está procurando carro, não quer saber de imóvel armado, Mário, essas coisas. Ele entra ali procurando. Então, você já sai ganhando. Custa barato? Não, não custa. Não custa. Dependendo do número de imóveis que você tiver, é um custo bem alto. Mas a relação custo-benefício também é boa. Então, eu prefiro anunciar aí porque eu vou dar o tiro certinho naquele cliente, entendeu? 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 aqui já dá uma empacada. Gostou? Gostou do apartamento? Tudo bem? O preço está ótimo? Então, agora eu vou fazer uma análise cadastral dela. Quem paga essa análise cadastral? O proprietário, o candidato alocatário ou a imobiliária? Quem que a lei diz? Quem falou proprietário? Alguém acha que é o candidato? A lei não permite isso. Quem paga é o proprietário. Aí você entra num outro aspecto. Ele é o dono do apartamento, mal me conhece, está naquele começo de namoro, de fazer alocação, e eu vou falar para ele que ele tem que pagar a análise do cliente. O que ele vai falar? Não. A tendência é falar não. Se for um cliente com potencial, eu pago. Porque eu acho que vai... Não é muita coisa, não. Eu acho que no... Eu uso um site, tem mais de 50 anos, uma empresa tem mais de 50 anos, que ela faz a análise. Eu mando os dados dele, nome, CPF, RG, comprovante de endereço. Às nove da manhã, quando a empresa abre. Às três da tarde, eu sei tudo da vida dele. E aí é que começa. Cheque sem fundo, Serasa, SPC, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, e aí vai. Porque na hora que ela se interessou, a ficha dela é limpa. Não, não tem problema nenhum, nossa, vida limpa, nunca fiz nada de errado. Às três da tarde, a hora que eu vejo a ficha dela. Ah, caramba. E aí? Não vou aceitar? O que vocês acham? Eu olhei a ficha dela, ela tem, deixou de pagar, está com uma ação contra Oi, ou a Oi com uma ação contra ela, deixou de pagar sei lá, um outro dessas coisas aí. Hã? Se for pouca coisa, eu, qual teu nome? Eu chego, Rose, vamos fazer o seguinte, entra num acordo aí com a Oi e vamos pagar. Ou se for, ou de repente eu chego para o proprietário, olha, ela ganha bem, três vezes aluguel, mais condomínio, mais IPTU, gente, por favor. Ela tem que provar essa renda. Ela pode compor com outras pessoas, eu qualifico dois locatários. Olha, proprietário, a ficha dela está com um probleminha da Oi, como quase todo mundo tem com alguma operadora de telefone, né? Não, não, tudo bem, Zé, ela está devendo quanto? dois mil reais? Dá para ela seis meses para acertar isso aí? Vamos assinar esse negócio? Agora, se ela tem um cheque sem fundo, ou pior, um cartão de crédito, cai fora. Cai fora. A não ser que você liquide. Quando você vai liquidar isso aí? Vai liquidar até sexta-feira. Então, você tem até sexta-feira para liquidar e me apresentar a negativa, senão é negativa. O que eu uso ainda é do Rio de Estafano, da análise? Tem vários, tem a ficha certa, não sei o quê, eu uso um órgão chamado SPI, Serviço de Proteção ao Inquilinato. Tem mais de 50 anos que só faz isso. Eu sou cadastrado com eles, mas qualquer um pode fazer. hoje tem muitas certidões que você já tira, você mesmo tira pela internet tudo, mas não é o meu business, então eu prefiro pagar um pouquinho, porque senão eu fico fazendo coisas e deixo de correr atrás de negócios, tá? Isso. Tem vários, tem vários. Mas é importantíssimo que se faça, tá? Caraca, eu tô falando há meia hora já. Tem que correr. Oi? Sim, é uma ideia também. Por isso que eu tô falando, eu acho que não existe uma, tem certas coisas que não tem uma verdade verdadeira. Se funcionar e for idônea, não tem problema nenhum. só tô falando da minha experiência que me dou bem com eles há quase seis anos, nunca tive um probleminha, eles me mandam a aprovação por e-mail e se, ele vai um código, se precisar dela física, você, aí você manda um boy lá buscar, etc e tal, entendeu? É, a meta é, bom, vamos lá. é um contrato de locação. Existem alguns, né, eu só trabalho com 30 meses, que é o que essa leizinha aqui me manda. Não trabalho por, mesmo no Rio de Janeiro, nunca fiz um contrato por temporada, porque eu acho um risco muito grande, eu vi casos no Rio de Janeiro, na Copa do Mundo, uma amiga alugou um apartamento em Copacabana, era um casal, um apartamento pequenininho, ficaram 15 pessoas no apartamento e era a festa toda noite e só iam, só iam, era só o casal, então isso é muito comum, na praia também, quem trabalha a praia aqui, né? 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 Que bom. sim, por isso que eu estou falando, é, cada um tem o seu foco, o seu nicho, eu preferi, é, eu preferi não fazer, tá? Não acho, claro, se está se dando bem, tem mais que continuar. E residencial e não residencial, né? Porque não existe mais o comercial, o nome é não residencial, e aí estamos seguindo. Ah, outra coisa, no 30 meses, ela chegou e falou, Zé, olha, eu não sei se eu vou ficar muito tempo aqui nesse apartamento, você pode fazer um, pode fazer um contrato de 12 meses? Posso ou não? Residencial? Não, não, residencial, residencial, comercial é outra história. Pode tirar a luta, depois tudo, isso mesmo. Não, não, mas ela quer fazer, ela quer fazer um contrato de 12 meses. Posso fazer? Só 30 meses. Corro o risco? 30 meses. Se eu fizer um contrato de 12 meses para ela, é contra a lei. Ela pode, ela pode me levar na justiça, eu só vou reaver esse imóvel depois de uns 5 anos. Então, o que que eu faço para a Rose? Não, dona Rose, vamos fazer o seguinte, contrato de 30 meses, como reza a lei. Na cláusula 20 do meu contrato, que é rescisão e multas, eu ponho lá que o locador concorda que, após o 12º mês, não incidirá multa, bastando um aviso prévio de 30 dias. Maravilha. Eu fiz os 30 meses dentro da lei e agradei a Rose que depois de 12 meses não tem multa. Passou os 12 meses, olha, eu não quero ficar. Ela me dá um aviso por escrito que vai sair e eu conto 30 meses a frente, 30 dias e encerro o contrato dela. Não feri a lei e não vai me dar problema. Aqui é um outro ponto polêmico também, as garantias. Está no artigo 37. Podem ser calção em bens móveis ou imóveis, fiador, seguro-fiança ou nenhuma. seguro-fiança, eu trabalho, eu sou, a minha empresa é credenciada com uma multinacional francesa chamada Cardiff, Paribas. É uma multinacional estudou o mercado do Brasil, onde o seguro-fiança é dominado pela Potsigura em mais de 90%. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um modelo novo, mais barato, depois, quem quiser, eu mando uma apresentação disso aí e tudo que cobre, os percentuais e tudo. Eu não incluo comissão quando eu faço o seguro-fiança. Por quê? Para deixar o seguro mais enxuto. A partir de 9,6% do aluguel. Então, um aluguel de R$ 1.000, ele me pagando R$ 96,00 por mês. e vai pagar nos 12 meses. A Potsigura, às vezes, só faz por cinco meses, em cinco parcelas. Oi? 11? Já passou para 11? É, o último que eu fiz, para mim mesmo, era cinco meses. Então, eu tenho esse convênio. Quando a garantia é de, com seguro-fiança, quem faz análise cadastral é a própria Cardiff. Então, o que eu passo para ela? O nome da Rose, o CPF dela e o endereço. A Cardiff vai entrar em contato com ela, vai passar a ficha, ela vai preencher e eles é que vão dar o ok. No contrato, eu vou pôr uma cláusula, porque eu tenho uma cláusula, acho que é a quinta, que são as garantias. A garantia foi através de seguro-fiança, papapá, 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 e do número da apólice. Então, ótimo. Quem prefere trabalhar com qual hipótese aí? Quem mais? Até um tempo atrás, era disparado o fiador. Exatamente. Hoje, muita gente não quer o fiador porque você vai ter que citar uma outra pessoa e o fiador dá, ele dá como garantia o imóvel, não sei o que, não sei o que lá. Tira a matrícula desse imóvel, está tudo beleza, daqui a seis meses, a hora que você for ver, ele vendeu e sumiu. Que garantia você ficou? Nenhuma. Exatamente. Isso. Se você averbar na matrícula, aí sim, falou super bem. É isso aí. Poucas pessoas fazem. Que é exatamente essa averbação do contrato na matrícula é que vai te dar o direito de ficar os 30 meses. Então, gente, são muitas nuances que você tem que entender e estudar muito para não fazer nenhum tipo de erro. A calção em dinheiro é muito usada, mas também muito recusada. Tem gente que, não, não quero saber, mas, geralmente, quando eu faço a calção em dinheiro, três vezes aluguel, mais condomínio, mais IPTU, mais seguro contra incêndio, e se tiver taxa de bombeiro e tudo. Não é três vezes só sobre o aluguel. Isso tudo, tudo bem feito aí, você consegue hoje tirar o inadimplente ali pelo segundo, terceiro mês. Pelo menos comigo aconteceu. E o contrato, e o que que tira mais rápido um locatário inadimplente é nenhuma garantia, que hoje em dia tem muita gente que faz. Não tem garantia nenhuma. Por quê? Porque o artigo 43 tem isso, tem isso. Eu, como proprietário, acho que eu não sei se eu faria, não. Mas foi o que eu te falei. Você sai da alocação 100%, que eu falei no começo, e tenta viabilizar o negócio. Não está errado. Então, nenhuma alocação rapidinho já está sendo acionado e o juiz decreta o despejo. Artigo 43, inciso 2. Exigir, olha, eu não gostei que falou do seguro de depósito, mas é o seguinte, me dá um imóvel também como garantia. Pode isso? é contravenção penal, gente. Não pode exigir mais de uma modalidade de garantia. Bom, isso feito, está lá o meu contratinho em três vias, maravilha. Também, é isso que eu falei, digital com presença física. Muitas vezes, eu chego nessa parte aqui e está tudo feito, o contrato, ambas as partes analisaram, passaram para o advogado, o tio deu um parecer, nossa, eles pedem cada coisa, eu falo, não, não pode, isso não está na lei, fechou, vamos assinar, vamos assinar. O que eu faço? Dentro do possível, a Rose e ela, locatária e locadora, vamos marcar num cartório de notas. Vamos lá, leva as três vias, assina, as testemunhas também, de uma pancada só, você resolve. Não é possível? Um assina, eu prefiro que seja, primeiro, o locatário, assina, reconhece a firma e tal, mando, às vezes, o cara, eu aluguei apartamento, o cara mora em Manaus, o proprietário, mando para lá, ele assina, reconhece a firma e tudo. Reconhecimento de firma, existem dois tipos. qual que é o melhor? Autenticada, autenticada, isso. É, tem muita gente, eu prefiro, por autenticidade, mas se não é, eu prefiro os dois, mas se não for possível, vai por semelhança, qual é a diferença? O autenticado, tem que ir lá no cartório, eu pego o documento dela, confiro, vejo a assinatura, está ok. Por semelhança, o boy leva, assina, é um risco? É um risco, mas é mínimo, a gafisa mesmo, faz milhares de escrituras, e não precisa ser, mas se exigir, tudo bem, a gente tenta, se não, não faz mal. Você se lembra, quem se lembra de um, acho que foi do governo, Figueiredo, exatamente, Beltrão, ministro, L. Beltrão, ministro da desburocratização, primeira coisa que ele fez, não tem mais reconhecimento de firma. O que aconteceu? Nada. Nada. Fica meia hora sentadinho num cartório ali e leva uma calculadora, você vai ver por que a ideia do Beltrão não foi para a frente. Entendeu? Isso, o gringo, quando você vai alugar para um gringo aqui no Brasil, ele fala, você está maluco, isso não existe. Por quê? Porque no país dele, você, a princípio, é uma pessoa honesta. tem que ter um fato para mostrar que ele não é honesto. Aqui não, em princípio, ela é culpada. Como é que é? Não sei, mas pode ser, parece coisa de português. E olha que eu sou neto de português, mas, e parece, parece. Bom, aí assinou, tudo bem, eu e a minha sócia assinamos com testemunha, uma via para cada um, e vamos para o contrato de administração, que também é a mesma coisa. Só que aí, o contrato de locação é entre as partes, e o contrato de administração é entre a empresa e o proprietário, que eu procuro fazer uma coisa que o Cresce autoriza, que é 10% de taxa de administração. Como? Tem gente que faz, tem gente que faz. Faz junto com outro, faz antes. Eu prefiro, primeiro assino a locação, tudo certinho, depois já informei que vai ter isso, etc. Por quê? Porque numa das cláusulas do meu contrato, já está escrito, logo no comecinho, que o imóvel será administrado pela Mara Lopes, o imóvel, etc. Já amarrei ele ali, ele assinou. Depois é só uma formalidade para dizer aquelas coisas de multa, eu faço, não gostei da sua administração, não quero mais, tudo bem, me paga três meses de multa, que é o que está escrito lá. Nunca tive isso. Mas existe. Isso aqui deu uma trabalheira para fazer, uma trabalheira. Se você for ver o meu manual da locação, cara, é maior do que o de locação. Mas aonde eu explico, tim, tim, por tim, tim, cada uma das coisas, que ele tem que trocar a titularidade de luz e gás, etc. como é que funciona, cuidado com apartamentos feitos com laminados de gesso, está tudo ali. Ele assina, está ciente daquilo, e eu estou garantido. Mas deu uma trabalheira, peguei uma coisa daqui, peguei outra dali, peguei jurisprudência, e tudo, mas é uma coisa que me guarda. Porque, se não, alguém já trabalhou com o imóvel da Gafisa? A Gafisa, que é uma das maiores do Brasil, já foi a maior, ela, no Rio de Janeiro, introduziu o drywall. O que é o drywall? O drywall são, fiz quatro cursos de drywall para aprender sobre isso. São laminados de gesso, duas folhas, no meio, o certo é colocar lã de vidro, que, segundo relatório do IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP, em sendo bem feito, o nível de ruído é muito melhor, superior, ou, desculpa, inferior ao tradicional. Só que a Gafisa lançou, comprou, apartamentos grandes, em drywall, na cozinha, só não era drywall as paredes externas, as internas eram drywall. Ótimo, maravilha, apartamento ficou pronto, a Rose contratou a Delano, alguma kitchen, fez um projeto maravilhoso para a cozinha. E, e o corretor, o gerente e a Gafisa não falaram para a Rose o que era aquela parede. E chegou o pessoal da Kittings e sai furando. Mede aqui, mede ali, mede ali, furou. Isso, exatamente, Novo Leblon. Então, você conhece bem. Novo Leblon, e na verdade não foi o Novo Leblon, não, foi depois, foi o Américas Park. Américas Park, queda Gafisa do mesmo lado também. Cara, caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo. Não, 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 ali não. Como é que você faz o certo? Vamos supor que o drywall esteja certo em termos de ruído. o drywall ele são lâminas de alumínio. Vamos, digamos assim, essa aqui, a outra ali, a outra e tudo, onde eles põem as placas. Para fixar, se você for por aí uma televisão pequena, alguma coisinha pequena, ele aguenta, um quadro pequeno, até 15 quilos, ele aguenta. Mas, o armário da Rose, não. Aí, o que ele faz? Ele põe madeira, uma chapa de madeira, amarra aqui, amarra ali, e os furos da Kittins vão ser amarrados naquela chapa de madeira. Só que, conta isso para quem está comprando um apartamento de dois milhões, que é a sua parede de gesso. eu acho que não, eu não lembro de estar no memoriado escritivo, que pouquíssima gente lê. Eu acho que, talvez, até tivesse, mas ninguém alertou para o perigo de... Então, o que você faz? Você vai na parede, que já está pronta, vem com um ímã, localiza onde estão os amarradores, arrebenta ali, põe a chapa, fecha de novo. Maravilha. Meio dia está feito. O drywall, eu fiz o curso da Placo e da Knauf. Ele é maravilhoso. Estados Unidos, Europa, Japão, tem de montão. Só que, o incorporador, o pequeno construtor, no olho grande, ele não faz conforme o especificado. A placa de gesso, que deveria ser assim, ela é um fininho e não põe dentro. Se você for hoje aqui nesses hotéis menores, nem menor, o Fórmula 1, que era, o Ibis, é tudo drywall e, inclusive, externo. Entendeu? Bom, isso tudo está no manual de locação. Caraca, socorrer. A nossa empresa, nós não trabalhamos com cobrança direta. Aluguei o apartamento para a Rose, ela vai, primeiro eu vejo qual a data que vai vencer o condomínio e o IPTU. Vamos supor, venço o condomínio dia 10. Então, eu vou fazer o contrato dela, no máximo, até dia 5. Por quê? Eu mando para ela um boleto, aluguel, mais condomínio, mais IPTU, mais seguro contra o incêndio, mais seguro contra a fiança e mais o que tiver. eu tenho um convênio com o Santander, eu mando um boleto do Santander, ela paga esse boleto e no boleto está ali, até o dia tal, após multa de 10% e juros de mora, diário. Alerta, após 20º dia, se não tiver pagamento, vai para protesto. O banco já está sabendo disso. Entendeu? E não tem choro nem vela. Então, eu vou receber esse boleto cheio, vou fazer as contas, tirar a minha administração, ver. Então, eu recebi o condomínio ali. Ali tem um monte de cotas. É muito comum chegar e falar, olha, a senhora paga isso tudo aqui. Ali dentro, gente, tem uma pegadinha chamada fundo de reserva. Quem é que paga isso? Locatário? Crime. Artigo 22. Contravenção. Não, 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 não. Se ela for uma mal-intencionada ou um advogado dela, eu cobrei um fundo de reserva dela de 100 reais. Ela pagou, um advogado me aciona, está na lei, eu posso ter que, o proprietário pode ter que pagar até 12 vezes o valor do, não é do fundo de reserva, não, do aluguel. Tá? Então, nós estamos falando de um aluguel de 4 mil reais. Ela vai gastar aí até de 48 mil reais, porque ele cobrou 100 reais dela. depende da melhoria. Tem três tipos de melhorias. Aí eu também preciso, tem uma cota, uma cota extra lá. Do que que é essa cota? Ah, trocou a guarita, a guarita não estava segura, e pegou e pôs um blindex e tudo. Isso é, isso é do proprietário. Trocou a coluna do prédio, é do proprietário. Proprietário, tudo que for para benefício do imóvel é do locador. Tá também tudo escritinho aqui. Qualquer coisa que for do dia a dia, ah, deu problema na piscina, teve que trocar não sei o quê, teve que fazer isso, coisa do dia a dia mesmo, aí é o locatário. Então, eu pego o condomínio, olho ele, e vejo o que que é de quem. Então, quando ela receber isso, já vai só o que é devido a ela. Entendeu? Aí, ela paga o boleto. Maravilha, pagou tudo. Depois, eu vou para a fase de prestação de contas com o proprietário. Não, não, sim, não, não, também está chativo ali, e esse não dá abertura para a interpretação, entendeu? É o que está ali e pronto. Então, cuidado para não infligir a lei com cobranças indevidas. Então, ela me pagou esse boleto. Nesse boleto, foi o quê? O que é a despesa vencida e vincenda? Esse nome feio aí. Por exemplo, aluguel. Ela assinou no dia 1º, 1º de janeiro. Quando que ela vai pagar o 1º aluguel? 1º de fevereiro. E o IPTU e condomínio? Janeiro. O condomínio e IPTU, você paga que vai vencida. Você paga o condomínio para uso. Entendeu? Então, quando eu fechar o contrato, tem que ficar bem especificado que, ah, entrei agora, 1º de janeiro, opa, que bom, vou morar um mês de graça. Tem que pensar nisso só em 1º de fevereiro. Negativo. Ela vai ter que me pagar isso antecipado. E se, no dia 5, ela está viajando, esqueceu, e no dia 6, meu Deus do céu, não pagamos o boleto do Santander. O que ela vai fazer? Vou ligar para a imobiliária. Olha, tive um problema, minha tia não estava passando bem, não sei o quê, não sei o que. Você gera um outro boleto? O que você acha? Não? Negativo. Poxa, mas vocês estão sendo muito radical e tudo. Se você atrasar uma conta da TIM, você liga para a TIM? Fala, gente, eu tive um probleminha aí. Mas, cara, é difícil porque o locatário fica chateado com você, diz que você, já me falaram, vocês não têm jogo de cintura, vocês não vão para frente, vai pagar o que está escrito ali, 10% de multa. Ah, então, vou deixar para pagar lá na frente. É paga. Não vê. Às vezes, não vê. Ou, às vezes, viu, mas, ah, vamos lá, não é uma imobiliária grande, vai deixar barato e tudo. Negativo. Cinco. Porque pode ter feriado, pode emendar, etc. e tal. Qual é o teu nome? É Santos. Então, no caso que você tem para repassar para o proprietário, é cinco dias. Então, você tem mais de cinco dias ainda tolerância, mas tudo bem. Mas, nesse caso, como é um cliente bom, que realmente houve um esquecimento, você não pode reconsiderar? Olha, pouquíssimas vezes, com um cliente muito bom, eu abri uma exceção. Pouquíssimas. Porque aquilo que eu disse desde o começo, eu tenho que criar uma imagem na praça, no meu bairro, com um zelador, com um sei o quê, de uma empresa íntegra. Porque está escrito lá no começo, com ética, segurança. Ética eu estou fazendo, tudo dentro da ética, tudo dentro do que o Cresce manda e dentro do que a lei manda. Segurança é eu me sentir firme de que eu estou fazendo aquilo ali que não vai dar problema. Principalmente porque o meu grande objetivo, gente, é administrar. Quando eu só pensava em venda e vendia imóvel que nem banana na feira, eu falava, você está maluco que eu vou pegar uma administração para ganhar R$ 250,00? Não, não. Fazia venda, ganhava R$ 40 mil, R$ 50 mil. Sorteio de carro, de apartamento. É uma farra no Rio de Janeiro, igual a do Cabral. Uma farra. Todo mundo, mesmo que não quisesse, o cara vendia, não é não? Você acredita, uma brincadeirinha só, que um colega nosso ali no Américas Park prometeu para o cliente, porque ali, a Barra da Tijuca, ela tem o lado, vamos supor, o mar está aqui, tem a Avenida das Américas. É claro, o lado de cá, que é para dentro, não tem o mesmo valor do que esse aqui. E ali tem várias lagoas e tem balsa, que vai para a praia, é uma coisa maravilhosa. É a Miami brasileira mesmo. E o cara pegou e falou, não, doutor, além da balsa, vai ter um teleférico. Vai ter um teleférico que vai levar da sua coisa. e vai lá na praia o teleférico. Puxa, que bom. No dia de assinar, estava lá ele, o gerente, tudo. Ele perguntou para o gerente, e o teleférico? O quê? Aí virou para o cara, mas ele falou que ia ter o teleférico. Sabe o que ele disse, cara? E o senhor acreditou? E o senhor acreditou? Comprou. Era tão bom, estava barato, estava vendendo para o burro, ele não fez questão do teleférico. Deve estar indo de balsa até hoje. Por isso que eu estou te falando, de 2000 até 2012, eu participei do lançamento de mais de 70% da Barra da Tijuca. Hoje, a Vila Olímpica, de 3.400 apartamentos que foram para os atletas, não vendeu 10%. Está lá, entrega as traças. Não é bota, se alguém cria a bota, para a bota, é o papapá. Mas é mesmo? É bota, é bota. Tem, tem. Algumas coisas foram boas. Por exemplo, o BRT. O que é o BRT? O BRT foi feito na base do Carioca. Na Avenida das Américas, eram três grandes faixas. E um canteiro central, entre um lado e outro, imenso. O BRT é um Bus Rapid Traffic. É um ônibus que passa, como se fosse aqui, com faixa exclusiva. Nossa, fez um sucesso. Tem espalhado para tudo. Eu acho que tem cinco linhas de BRT. Mas aí, o que o Eduardo Paes fez? Comeu uma das pistas da Avenida das Américas. É mais fácil, não é? Então, tem sim. O BRT, o metrô chegou já no Jardim Oceânico, que é o começo da Barra da Tijuca, estrutura tem, só que teve, foi muito olho grande. A Barra da Tijuca, ela é, em termos de terreno, quase que todo de uma pessoa só. Chama-se Carlos Carvalho, na Carvalho Roskin. todo o terreno era dele. Era Pântano, ele foi recuperando, a Península, maravilhoso. Maravilhoso. Mas hoje está comercial no Rio de Janeiro, então, gente, é de dar pena. Deve ter ali umas 50, 60 mil salas fechadas. Vamos lá, vamos lá. Isso aí eu vou pular, isso aí é com o contador. término do contrato. É importante isso aqui. Pula os três ali, resolução, resilição. Eu sempre chamo de resilição, mas pode chamar daqueles outros dois nomes. Quando eu vou fazer, terminou o contrato, eu preciso fazer o acerto de contas, o proporcional. Se ela saiu, saiu no dia 15, ela vai ter que me pagar 15 dias de condomínio, 15 de PTU, papapá, papapá, papapá. Isso, e se tiver uma multa, o Código Civil, no artigo 43, diz que ela tem que ser proporcional ao tempo que falta de contrato. Então, uma multa de seis mil reais, ela começa no dia seguinte da assinatura do contrato. Se ele sair lá pelo 25º, eu faço uma regra de três, ele não vai pagar aquela multa cheia. Então, muito cuidado com isso, que tem gente que cobra, quer tocar tudo também, aí já viu, né? Ah, eu acabei não falando da vistoria de entrada, mas agora vou falar das duas. Gente, a minha vistoria de entrada também é a mais completa possível. E outra, eu ponho no corpo do contrato, eu não ponho como anexo, é um documento só. Tem ali na cláusula, acho que 14, está lá, esto é, laudo de vistoria, onde eu digo, como é que está o funcionamento disso, aquilo. Se eu tenho, aqui, seis, oito cadeiras de tecido tal, sem nenhum, rasgo, a mesa, não sei o quê, cortina, mais ou menos funcionando. tiro foto digital de tudo, guardo na sua pastinha, para cada contrato que abre, eu tenho as minhas pastas no Outlook, mas tenho também no arquivo tudo, pagou, tiro xerox e guardo. Fiz comprovante de dinheiro, põe na pasta. que é muito comum lá na frente, principalmente na vistoria de saída. Ah, não, o apartamento está maravilhoso. Aí eu mostro, não está, cara. E, infelizmente, quando eu vim aqui para São Paulo, eu pus três gerentes para cuidar dos meus imóveis no Rio, para fazer uma vistoria, para mostrar, não sei o quê, onde cada vez. E eram pessoas que nós conhecíamos, ó, o que aconteceu? Nada. Hoje, se der algum problema e vai dar uma rescisão, quem é que vai? Ah, o Severino. Severino que vai, vou lá para resolver. Aí eu junto tudo que eu tenho problema, pego um avião, quando dá, eu pego um ônibus, estou lá no sábado, faço laudo de saída. Por quê? Porque eu já tive problema. Na minha primeira gerente, ela foi lá olhar o apartamento, não, maravilha, aceitou, está ótima. Quando a proprietária, e outra, não foi com a proprietária, se possível, faça a vistoria com o proprietário. Quando a proprietária chegou lá, nossa, em cinco minutos, ela estava pegando no telefone comigo. E aí? E agora? Você já deu o encerramento do contrato? Aí não deu certo essa, não deu certo a outra, e não deu certo a terceira. Por quê? Eu insisto, porque o meu padrão de qualidade é para não me dar problema. Se eu tivesse ido lá, eu não teria aceito, como já fiz com vários. Olha, ou você pinta aqui, ou então você me dá R$ 1.500,00 que eu vou mandar pintar. O que você prefere? Ah, não, eu compro uma lata de tinta e pinto. Entendeu? Então, o acerto de contas, que aí eu repasso tudo para a proprietária, tirando a minha comissão e demonstrando débito e crédito cada um. Relatório bem demonstrativo, bem profissional mesmo. Isso aqui também é importante. Terminou o contrato? Não joga fora, não. Não usa como rascunho, não, cara. Guarda ali no arquivo morto, tem um monte, eu deixo ali, e se um dia precisar, vamos atacá-lo. Gente, quem quiser, depois, eu acho que vão ser encaminhados os meus dados, meu e-mail, o meu celular, e faço questão de atender qualquer tipo de pergunta, esclarecimento, parceria, o que vocês quiserem. Eu vim aqui para São Paulo para reencontrar a minha família, que eu já estava há tanto tempo fora, mas, ao mesmo tempo, para voltar onde eu fui criado e num mercado que eu considero ainda bastante promissor. eu estava falando com alguém aí no café, ele falou, eu sou corretor, acho que foi algo parecido com isso, infelizmente. Não, eu, felizmente, eu fui para a corretagem e estou muito satisfeito, estou com a minha empresa, já tenho idade de Papai Noel, mas eu sou cheio de gás, de vontade de crescer e de fazer sempre a coisa certa. Então, quem quiser ligar, trocar uma ideia, os meus dados são esses aí. E boa sorte para todos. Obrigado.